Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar um aplicativo muito legal chamado Graffer. Ele está lá na pasta de utilitários do macOS e esse vídeo faz parte do curso macOS Mojave Intermediário que tem disponível lá no meu site para quem quer aprender a respeito da caixa de ferramentas do Mac e avançar nos conhecimentos do seu computador, ok? Então vamos lá. O Graffer é um programinha que pouquíssimas pessoas usam no Mac que pouquíssimas pessoas ainda conhecem no Mac que é esse programinha super simples aqui e que ele é muito poderoso. Para quem trabalha com matemática ou com estatística ou com qualquer ciência que exija gráficos e funções e equações você pode utilizar o Graffer para transformar essas suas equações num gráfico, tá? Então aqui você vai escolher o tipo de gráfico que é um gráfico padrão, X e Y, né? Ou é um gráfico que tem margens, um clássico, gráfico polar, o Lean Log, Log Log, Polar Log, White, enfim, você tem vários tipos de gráfico, tanto bidimensional quanto tridimensional, tá? Dá para você fazer gráficos também tridimensionais. Vamos trabalhar com o bidimensional, um default aqui. Vamos escolher. Ele me abre essa janelinha e com essa janelinha eu tenho essa linha preta aqui em cima onde eu vou escrever a minha equação, tá? Então a equação aqui, por exemplo, é uma equação simples só para você ter ideia do que está acontecendo, tá? Então uma equação, por exemplo, Y é igual a X elevado ao quadrado. Olha lá, ele me faz uma parábola que esse desenho representa justamente essa equação do X elevado ao quadrado, tá? Então é só você escrever essa equação aqui e ele vai fazer, vai representar no gráfico exatamente o que significa essa equação. Por exemplo, a gente tem um outro gráfico aqui, vamos apagar esse aqui, vamos colocar, sei lá, parênteses, X elevado ao quadrado, mais, opa, peraí que eu tenho que ir para baixo, mais Y elevado ao quadrado, menos 1, fecha parênteses, fechou parênteses, elevado ao cubo. Aí eu vou colocar aqui que é igual, opa, igual a X elevado ao quadrado vezes Y, opa, vezes Y elevado ao quadrado. Pronto. Olha lá só o que ele fez, ó. Legal, ele fez como se fosse uma florzinha aqui, tá? Se eu mudar o quadrado do Y para cubo, olha lá, ele vira um coração, tá vendo? Então essa equação aqui é o que faz o desenho do coração num papel quadriculado aqui, né? Seguindo justamente as linhas de acordo com a equação que foi feita. Legal? Então a gente pode, se você trabalha com isso, obviamente você vai saber outras equações e vai poder colocar aqui, e ele automaticamente já faz o gráfico, tá? Óbvio que depois do gráfico pronto você pode ir lá no menu arquivo e mandar imprimir, né? Senão não faz sentido nenhum, aí você já está com o gráfico todo pronto aqui, não precisa ficar fazendo na mão. E você tem, lembrando, a opção tanto do 2D quanto do 3D, né? Vamos fechar aqui, ó. Não vamos salvar essa alteração. Vamos abrir uma nova, uma nova janela do grapher. Vamos aqui, ó. Gráfico tridimensional. aqui, vamos colocar aquela equação aqui, por exemplo, Z é igual a X elevado ao quadrado. Olha lá, ó. Aquela mesma parábola que a gente fez na linha, agora ele está fazendo em 3 dimensões. Aí eu clico e arrasto, e eu consigo visualizar em 3 dimensões. No caso aqui ele usou o Z, mas tanto faz, tá bom? Ele só iria virar o eixo que ele está trabalhando, porque agora ele tem 3 eixos, né? Tem o X, tem o Y e tem o Z. Então, através do grapher, você consegue fazer uma porção de trabalhos através de gráficos e equações para que isso funcione. Inclusive, um exemplo como eu tenho aqui, que eu vou clicar e abrir, ó. Vamos clicar e abrir. Olha lá, olha só esse exemplo, ó. Ele fez uma equação como essa aqui, e olha só o desenho bacana que deu, tá? O interessante é o que o grapher, ele te oferece lá no menu exemplos, uma porção de exemplos, ó. Então, vamos colocar aqui, sei lá, Implicit and Explicit Curves. Olha lá, olha lá, que legal, ó. Então, ele trabalha dentro das equações, ele coloca os desenhos todos aqui. Então, no menu exemplos, você tem uma porção de exemplos que você pode usar, tanto 2D quanto 3D. Por exemplo, usar o Taurus Note, o nó de Taurus. Isso aqui é uma toroidal, né? Que a gente chama, que o pessoal chama, né? Olha que bacana. Então, dá para você fazer todo esse tipo de trabalho através do seu Fusion, do... Inclusive, quando você cria uma linha, por exemplo, ou uma equação, você tem condição até de editar a aparência. Botão direito, editar a aparência. E aqui você mexe nas cores do xadrez, ó. Não quero, eu quero segmentos. E eu quero... Vamos utilizar aqui, por exemplo, azul e amarelo. Olha lá. Então, você pode alterar toda essa aparência desses gráficos para que fique melhor para você, enfim. Então, largura, pode mexer na largura, na resolução, inverter. Então, dá para você fazer tudo isso dentro do teu grafer, ok? E deixar do jeitinho que você quiser. Lá nos menus, você ainda tem o menu de equação, onde você pode fazer avaliação, integração, buscar raiz, você pode criar uma animação, tá? Com esse gráfico, que é muito legal para quem faz trabalho acadêmico, por exemplo. Não dá para criar animação. E nos objetos, quando você tem mais de um objeto, você pode fazer as alterações em primeiro plano, para frente, para trás, no fundo. No formatar, não tem segredo. Você formata fonte, formata texto, modelo de gráfico, layout e tudo mais. E lá no menu arquivo, você salva, imprime e tudo mais. Não tem muito segredo, tá? É mais para quem realmente trabalha com esse tipo de informação, matemática e gráficos e tal, para poder utilizar esse programa, que é muito poderoso e completamente esquecido aí do Mac, né? Pouca gente sabe que existe um programa desse gratuito que já vem com o Mac. Fica, às vezes, buscando soluções externas aí. Legal? Então, aproveite o curso MacOS Mojave Intermediário lá no meu site, drapple.com.br, esse e muitos outros cursos completos para você aprender todos os truques do Mac de uma vez só, sem perder tempo pesquisando na internet ou tentando aprender por conta própria. Lá no site também tem os meus contatos, caso você necessite de alguma aula VIP, uma aula específica, ou algum suporte técnico para qualquer produto da linha Apple, ok? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!